Olá, terráqueos! Bem-vindo ao canal Física Zeitgeist. Hoje nós vamos descobrir a gravidade do planeta Marte. Olá, eu sou o professor Herbert e na aula de hoje a gente vai estudar a gravidade no planeta Marte. No vídeo anterior a gente estudou a gravidade aqui na Terra, então eu demonstrei como que se chega naquele valor da aceleração da gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E por que eu escolhi Marte agora, né, para a gente estudar a gravidade? Porque Marte, se a gente for colonizar outro planeta, quando a gente for colonizar um outro planeta, o mais provável, pelo conhecimento que a gente tem até agora de astronomia, o mais provável é que seja Marte. Não só porque ele está próximo da Terra, né, ele nem é o mais próximo, ele é o segundo mais próximo da Terra. Então a gente pode ver aqui, a Terra está entre Vênus e Marte. Vênus ainda é mais próximo da Terra do que Marte, aí depois o segundo é Marte. Porém, Vênus, ele é muito diferente da Terra, né, as condições de vida lá seriam muito difíceis. Já Marte tem algumas similaridades com a Terra, então, por exemplo, já foi encontrado água lá, né, os dias lá são parecidos com os dias aqui, as estações do ano, a atmosfera lá também, depois da Terra, seria mais habitável, que tem os componentes químicos mais parecidos com a Terra. Então, quando a gente for colonizar algum outro planeta, é bem provável que seja Marte. Então, por isso que eu escolhi Marte para a gente estudar a gravidade. Quando eu me refiro à gravidade, eu posso estar falando de duas coisas diferentes. Uma é a aceleração da gravidade, que é a mais comum, e a outra é a força da gravidade. Então, se eu digito agora no Google, gravidade da Terra, ela vai me dar, né, o Google vai me dar lá, a gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu digitar na Lua, também vai dar, em Marte, em qualquer lugar ele vai dar gravidade. Essa gravidade, ele está dando a aceleração da gravidade, né, que é em metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ele está se referindo aos corpos em queda livre. Então, se eu largo essa caneta aqui, qual que é o tempo que ela vai demorar para chegar no chão? Então, vai depender da aceleração dela, a aceleração da gravidade. Vai depender onde ela está, né? Se ela estiver aqui na Terra, ela vai cair com uma aceleração. Se ela estiver na Lua, vai ser uma outra aceleração. E Marte, uma outra. Porque depende do tamanho, da massa do planeta. Já a força da gravidade é um outro conceito, que é o conceito de atração entre os corpos. Então, existe a força gravitacional, que é a força... Todos os corpos se atraem, né, existe uma força de atração entre todos os corpos. E os planetas, por terem a massa muito grande, ele tem uma gravidade muito grande. Então, por isso que os corpos caem, né. O Sol também tem uma gravidade muito grande, por isso que os planetas orbitam o Sol. Então, aí já é um outro conceito. Força gravitacional, que a gente chama de peso, né. Então, o peso de um objeto é o que? É a força com que a gravidade puxa ele. Existe um conceito um pouco errado, né. Por exemplo, quando a gente vai lá na farmácia, na balança, a gente costuma pensar que a gente está se pesando. Na verdade, não é isso. A gente está medindo a nossa massa. Isso que a gente não pode confundir. Por quê? A nossa massa, ela é a quantidade de matéria que eu tenho no corpo. Então, ela é medida em quilogramas. Então, por exemplo, eu tenho 80 quilogramas. Já o meu peso é outra coisa. É a força com que a Terra me puxa. Então, ela é uma força. Ela é medida em newtons. Então, por exemplo, se eu for para Marte, o meu peso vai mudar. Porque Marte é menor do que a Terra. Então, a força gravitacional lá é menor do que aqui. Então, lá eu vou ficar mais leve. Mas isso quer dizer que eu vou ficar mais magro? Não, né. Porque a minha massa corporal vai continuar a mesma. Eu vou continuar lá com 80 quilogramas. Igual aqui na Terra. Só que lá, eu vou ter a sensação de que eu estou mais leve. Porque a força gravitacional vai ser menor. Viu? Antes um corpo feliz que um magro triste. Tá bom? Olha lá no espelho. O corpo está perfeito. Mas a língua é puro colesterol, né. Isso é imensa, colorida. Vai cuidar da vida. A vida está menos interessante que a minha, né. Você vai tacar a minha bariátrica? Não vai, né. Então, cuida da vida. Me deixa comer meu macarrão com sardinha. Sabe? Deixa eu comer meu macarrão com sardinha. Minha bolacha de maizena. Minha bolacha de maizena. Meu que suco. Meu que suco. A pulo, açúcar. Mas deixa eu que vou morrer de diabetes. Me deixa. Me deixa comer. Me deixa me gostar. O que não importa. Me deixa ser feliz. Vai cuidar da vida. Cuida esse negócio de serpite. Me deixa comer. Então, a gente vai calcular essas duas grandezas em Marte. Então, qual que é a aceleração de um corpo em queda livre em Marte, em comparação aqui com a Terra. E qual que é o peso de uma pessoa em Marte. Então, por exemplo, se eu for para Marte, qual que vai ser o meu peso lá? Então, como que calcula a aceleração da gravidade? No outro vídeo, eu vou deixar o link aqui em algum lugar para vocês acessarem. Eu demonstrei matematicamente como que se chegava naquele valor da aceleração da gravidade na Terra, né? Que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. As fórmulas que eu usei lá, o raciocínio matemático, a demonstração, ela serve para todos os planetas. Todas as fórmulas de calcular a gravidade, tanto a força da gravidade quanto a aceleração da gravidade, ela não é específica para um corpo só, né? Ela pode ser calculada para qualquer corpo. Só vai mudar o valor da variável. Então, por exemplo, aqui na Terra, a gente vai usar a massa da Terra, o raio da Terra. Lá em Marte, a gente vai usar a massa de Marte, o raio de Marte. Então, isso que muda. Só que as equações são as mesmas, né? Por isso que chama lei da gravitação universal de Newton. Porque ela é universal, serve para todos os corpos. Então, eu não vou demonstrar novamente aqui como que se chega na equação da aceleração. Mas a gente sabe que a equação da aceleração é... Então, a aceleração é igual à constante gravitacional vezes a massa do planeta que você quer estudar. Então, no caso aqui vai ser a massa de Marte, dividido pela distância ao quadrado. Então, o que é distância ao quadrado? Dois corpos se atraem. Então, por exemplo, um planeta está atraindo uma pessoa. Então, qual que é a distância? Vai ser a distância entre o planeta e essa pessoa. No caso de um planeta, que é redondo, é o raio do planeta. Comparado à Terra, Marte é pequeno. Tem metade do tamanho do nosso planeta. E está a nada menos do que 54 milhões de quilômetros de distância de nós. Ele se parece com nada além de uma pequena esfera vermelha orbitando no céu noturno. Ainda assim, Marte tem fascinado a humanidade por séculos. Então, para a gente calcular a aceleração da gravidade em Marte, é só a gente colocar os valores. Então, esses valores aqui são conhecidos. A gente pode procurar no Google. Então, a constante gravitacional é igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Então, isso é um valor constante que sempre que você for calcular a força da gravidade, a aceleração da gravidade, sempre vai ter essa constante lá, a constante G. Multiplicada pela massa de Marte. Então, qual que é a massa de Marte? Então, lá no Google a gente acha. A massa de Marte é igual a 6,4 vezes 10 elevado a 23 quilogramas. dividido pela distância ao quadrado. Então, essa distância, como eu falei, é o raio, o raio de Marte. Então, lá no Google a gente pode achar raio de Marte, que vai ser 3.389,5 quilômetros. Esse é o raio de Marte. Aí, o Google dá para a gente ir em quilômetro. Então, a gente tem que fazer uma transformaçãozinha, porque no sistema internacional de medidas, a gente usa em metros, não em quilômetros. Então, a gente vai passar de quilômetros para metro, é só multiplicar por mil. Então, fica lá, então fica 3.389.500 metros. Por que a gente passa para metro? Quando a gente pesquisa a aceleração da gravidade, ele dá em metro por segundo ao quadrado. Então, não dá em quilômetros por segundo ao quadrado, é em metro. É por isso que a gente passou para metro. Agora, é só a gente substituir os valores na fórmula. Então, é a constante gravitacional, que é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa de Marte, que é 6,4 vezes 10 elevado a 23, e aí dividido pela distância ao quadrado, o raio ao quadrado, 3.389.500 ao quadrado. E aí, a gente chega lá em 3,7. Então, o que é esse 3,7? É a aceleração da gravidade em Marte. Então, a aceleração em Marte é igual a 3,7 metros por segundo ao quadrado. Então, qualquer corpo que caia em Marte vai cair com essa aceleração, que é mais ou menos um terço da da Terra, né? Como a da Terra é aproximadamente 10, a aceleração em Marte é um terço. Então, os corpos lá caem... A velocidade é menor, né? Ela demora para crescer. No vídeo experimento de Galileu, eu demonstrei que os corpos, eles caem com a mesma aceleração se ele está no mesmo planeta. Então, a gente tende a pensar que, por exemplo, um martelo e uma pena. Se eu soltar, a gente tende a pensar que a pena demora mais e o martelo cai primeiro, né? Isso não é verdade. A aceleração da gravidade aqui na Terra é aproximadamente 10. Então, para os dois, eles vão cair, vão chegar junto no chão. Eu demonstrei isso, quem quiser, vê lá no meu vídeo experimento de Galileu. No caso de Marte, é a mesma coisa. Qualquer corpo lá em Marte, ele vai cair com a mesma aceleração, que é essa aceleração que a gente acabou de calcular aqui, 3,7 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu deixar essa caneta cair lá, ela vai cair com essa aceleração. Aí dá para a gente calcular o tempo que ela vai chegar no chão, né? Sei lá, um alpinista está numa montanha, de repente ele cai, qual que é a aceleração que ele cairia em Marte? Seria um terço da da Terra. Isso não significa também que ele não iria morrer, não iria se machucar, né? Porque a aceleração ainda é a variação da velocidade, né? Então, quer dizer que a velocidade dele vai aumentar nessa taxa. É menor do que na Terra, mas ainda a velocidade dele vai aumentar. Uma montanha chamada Olimpos Mons, latim para Monte Olimpo, é o pico do sistema solar mais alto de que se tem notícia. Atualmente, este pico da superfície marciana é um vulcão dormente e tem 24 quilômetros de altura. E o peso em Marte, né? Então, a gente calculou a aceleração em Marte e o peso. Aí o peso, que é a força da gravidade, ela é diferente para cada corpo. Então, por exemplo, o meu peso é diferente do peso dessa caneta. E aí a gente, já falei que a gente costuma a confundir o peso com a massa, né? Então, o peso, ele está relacionado com a massa, mas não é a mesma coisa. Mas ele está relacionado. E como que calcula o peso em Marte, né? Então, o meu peso aqui na Terra vai ser um e em Marte vai ser outro, na Lua vai ser outro, depende do planeta. Então, como que a gente calcula o peso? Então, o peso é a força gravitacional. Então, é a força de atração entre um corpo e o outro. No caso, por exemplo, o meu corpo e um planeta. Então, por exemplo, no geral, a fórmula geral de você calcular a força de atração entre quaisquer corpos é como a força gravitacional, a força de atração é igual à constante gravitacional que a gente viu vezes a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 dividido pela distância ao quadrado. Assim que a gente calcula a força gravitacional. é para facilitar o que acontece. A gente acabou de ver aí que tem esse valor da constante gravitacional, o valor do emão, né? Que aí, no caso, foi a massa de Marte, o raio, o D, que foi o raio de Marte. Então, a gente substituiu isso e aí a gente calculou a aceleração. Como a gente já sabe esses valores, a gente chama esses três, que vão ser uma constante, a gente chama ele de G. Que aí, ele que vai ser a aceleração da gravidade. E sobrou o quê? Sobrou a minha massa, sobrou o eminho lá. Ou seja, virou uma fórmula muito mais simples, que é uma fórmula que vocês estão acostumados a ver em prova, né? Num cursinho, vestibular, Enem. A gente aprende a calcular o peso dessa maneira. A gente calcula peso é igual a M vezes G. E aí, geralmente, ele já dá esse G, né? A gente calculou lá em Marte, que deu 3,7, mas, geralmente, ele já dá. Por exemplo, ele fala qual que é o seu peso na Terra. Aí, é M vezes 10. Aí, você vai colocar a sua massa vezes a gravidade da Terra. No caso de Marte aqui, o G, a gente calculou que é 3,7. Então, como que eu calculo o meu peso em Marte? É só eu colocar a minha massa. Então, vamos lá. 80 quilogramas vezes a gravidade em Marte, que a gente calculou, 3,7. E aí, o meu peso em Marte seria 80 vezes 3,7, que dá 296 newtons, né? Aí, é estranho, né? Porque o que significa? A gente está acostumado a medir a nossa massa, né? Quando a gente vai na balança, a gente mede a massa. E aí, a gente tem noção se a pessoa está gorda, está magra. Agora, em newtons, assim, a gente não dá para saber, né? Então, 296 newtons quer dizer o quê? Mas, a gente pode comparar com o peso na Terra. Então, vamos lá. Vou calcular agora meu peso na Terra. É a mesma fórmula. M vezes G. Só que agora o G vai ser o G da Terra, que é 10. Então, vai ficar 80 vezes 10, que é igual a 800 newtons. Então, olha lá. Agora sim, a gente pode comparar. Então, na Terra, a força de atração sobre o meu corpo, que é o meu peso, é 800 newtons. Já em Marte, é 296 newtons, né? É bem menor. É quantas vezes menor lá? É só eu dividir? Olha lá. É quase três vezes menor, né? Então, eu vou me sentir muito mais leve em Marte. Por exemplo, se eu der um impulso, eu vou conseguir pular muito mais alto. Vou ser quase um super-homem lá. E aí Música Uma das dificuldades que a gente teria quando a gente for tentar colonizar Marte vai ser essa, porque lá vocês viram que a força gravitacional é três vezes menor do que a da Terra. Então, isso pode ser um problema, né? Imagina, a gente nem sabe como que é, se a vida suportaria viver num lugar que a gravidade fosse menor, né? Tem toda a calcificação dos ossos, parece que precisa da gravidade da Terra. Então, tem uma série de problemas aí que a gravidade menor poderia gerar. Então, a NASA, né? Quem estuda isso aí, tá tentando resolver esse problema. Na época das observações de Copérnico, Marte e a Terra já tinham se cruzado em suas respectivas órbitas por 4 bilhões e meio de anos. Tempo suficiente para os dois planetas evoluírem e se tornarem mundos muito diferentes. Um deles é quente, úmido e rico em oxigênio. O outro é frio, seco e sem oxigênio. Mas atualmente, acredita-se que as diferenças nem sempre foram tão nítidas. E é isso, até a próxima e espero que a gente se encontre em breve aí no Planeta Vermelho. E é isso, até a próxima e espero que a gente se encontre em breve.